Neste sábado 10 de junho, a escola agrícola deputado Leorni Belen celebrou em evento na instituição os seus 35 anos de fundação. Uma programação especial foi realizada para comemorar a data. Apresentações artísticas, musicais e homenagens, além de bolo, lembraram a trajetória da escola. O grande homenageado foi o ex-deputado Leorni Belen, que dá nome à instituição e participou do evento. Olha, eu não sei nem como descrever. Foi realmente uma homenagem que eu haveria de guardar para sempre. Coisas emocionantes, reconhecimento da minha colaboração para a edificação dessa escola. Eu me orgulho cada vez mais da nossa terra. Quando eu digo que me orgulho é porque momentos como esse, é difícil hoje você ter o reconhecimento, a demonstração de amizade dos seus conterrâneos. E isso, graças a Deus, eu consegui conquistar, canjear. Daí a minha fidelidade à minha terra e ao meu povo. Eu me emocionei. Aliás, eu fiquei impressionado com a qualidade desses jovens, esses meninos de 11, 12, 13 anos, a maneira como eles falam, o pensamento deles, as ideias. Então, eu fiquei muito honrado com tudo o que aconteceu hoje aqui. O prefeito da cidade, Cirilo Pimenta, também compareceu ao evento e comentou sobre os trabalhos durante esse período de 35 anos da escola agrícola. Emociona porque a gente sabe das respostas que essa escola deu para a comunidade ao longo dos 35 anos. Foi um esforço político grande na época, do doutor Leórdio como deputado federal, os prefeitos Antônio Machado e Oswaldo Marquinhos. Oswaldo começou e o doutor Antônio concluiu. Uma obra que mudou completamente o aspecto de se lidar com a agricultura e com a pecuária, a se iniciar pela preparação dos jovens para a evolução que esse setor tinha já começado a implementar naqueles anos. Hoje, o Xeramubim, dado essa semente plantada aqui, é o maior exemplo de apoio e desenvolvimento de novas tecnologias com programas que foram ressaltados pelo Brasil afora, como o Pingo d'Água, como o Infolate e como tantos outros programas que modernizaram a nossa pecuária e a nossa agricultura. Então, é realmente uma influência muito grande. Nos trouxe também o Centec, para que a gente pudesse continuar a evolução da educação nessa área e que Xeramubim se transforma no berço maior da produção do sertão para o Ceará como todo, alimentando, inclusive, grande parte da família cearense. Agora, está chegando também aqui o nosso parque de exposição, que vai ter uma SEASA regional que vai ainda cada vez mais apoiar esse setor e o aperfeiçoamento através de novas práticas, com certeza, influenciará em muito para o processo de evolução da nossa economia. Olha, vou dizer uma coisa, todo mundo chorou, porque a gente nota que a inocência e a boa vontade, o carinho, a preocupação dele com a vida atual nos emociona e nos dá a responsabilidade de fazê-lo um grande homem pelas oportunidades que haverão de ser facilitadas para que eles concluam esses sonhos todos. Será mais um dos esforçados, dos determinados a contribuir para a melhoria de vida no planeta. É claro que transforma, muda, ela modifica, ela aperfeiçoa. Agora, quem educa é pai e mãe. A escola, ela complementa, ela orienta, ela traz informação e é preciso que haja cada vez mais uma interação entre escola e família para que o sucesso do futuro esteja em boas mãos. A programação contou ainda com a exibição especial do documentário Escola Agrícola 35 Anos, Histórias e Memórias, produzido pelo Núcleo de Documentários da Sertão TV. O trabalho rendeu homenagens ao Sistema Maior de Comunicação. Amanda Magalhães, diretora executiva da emissora, contou sobre o desafio de entregar esse importante registro do Sertão. Foi um prazer estar presente aqui nesse momento. São 35 anos de escola agrícola e a gente fazer parte, trazendo esse documentário que foi bem difícil a gente tirar 35 anos de história e colocar em um documentário de uma hora. mas acredito que ficou realmente fiel ao que a Escola Agrícola é. Então, todo mundo que assistir vai gostar, vai se emocionar e vai poder levar o conhecimento de como era e como é hoje a Escola Agrícola para o mundo, né? Não só para aqui, para a Kixeramumbi. Então, todo mundo vai poder conhecer o trabalho que a Escola Agrícola faz e a gente fica muito feliz de estar aqui hoje e poder fazer parte desse momento junto com eles. É o nosso dever, né? De estar dentro de ambientes como esse, contando a história de cada local, de cada lugar e levando o melhor do nosso conteúdo, né? Para todo mundo que está em casa consiga acompanhar e sentir como é fazer parte de histórias como essa. Ex-aluno da Escola, Paulo Ferreira, participou das homenagens e destacou o papel importante da instituição de ensino. É um momento de muita emoção, né? Um momento de celebração, de agradecimento, né? Agradecer a Deus por ter me dado a oportunidade de estudar na Escola Agrícola. Eu cheguei aqui em 96, né? Então, antes da Escola Agrícola completar a sua primeira década, eu iniciei aqui e sendo aluno interno. Moravam aqui na escola, passava a semana, às vezes passava 15 dias e ia para casa. Meus pais moravam na Cachoeirinha, lá no distrito de Nenelândia, né? E, assim, reviver esse momento aqui ao lado do ex-deputado Leon Belen, né? Ao lado da família do professor Zé Arthur, sem dúvida, é um momento de muita gratidão. A Escola Agrícola, já na década de 80, iniciou aqui a educação em tempo integral, né? Hoje, algo que é buscado, né? O governo do estado tem feito isso, alguns municípios têm feito isso no ensino fundamental e a Escola Agrícola, já há 35 anos que faz isso, né? Então, eu acho que essa integração entre a prática e a teoria, né? Tem feito com que, ao longo desses 35 anos, tenham saído aqui homens e mulheres que estão hoje ocupando funções importantes no estado do Ceará e fora do estado e o que ocupe, ou que não esteja ocupando cargos importantes, mas que são pessoas que têm a importância, né, da sua vida, da sua existência a partir do conhecimento adquirido aqui na Escola Agrícola. Então, sem dúvida, este é o grande legado da Escola Agrícola, que é formar homens e mulheres que têm a capacidade, que sonham e que têm transformado o mundo através da educação. A diretora da Escola, a professora Antônia, agradeceu os convidados e comentou como é fazer parte da instituição. É um reconhecimento, né? Só muito orgulho, muita alegria, coração transbordante mesmo, né? A Escola Agrícola, ela tem uma história muito bem fundamentada e nós precisamos trazer, apresentar à sociedade, a essa nova geração, essa história linda, né? Para que realmente a gente possa tirar proveito do que nós já tivemos aqui enquanto história e trazer para a nossa realidade e melhor fundamentar a nossa escola, melhor impulsionar a nossa escola e a nossa educação de Quixera Mubim. Não podíamos deixar de proporcionar esses momentos de homenagens, né? Justíssimas, muito bem lembrada. O que eu lamento é não poder homenagear a todos. Mas é um momento muito favorável. Dr. Leorn Belen é uma pessoa inspiradora, né? Uma pessoa que nos ampara, que também nos impulsiona. Fico muito feliz, honrada pela presença dele. Assim também como o professor José Arthur, que foi o primeiro gestor dessa escola, não podia deixar de ser lembrado, né? Mas a minha gratidão, na verdade, é para com todos. Todas as pessoas que fazem hoje a Escola Agrícola, desde a cozinha até a portaria. As pessoas abraçaram, entenderam esse momento festivo, né? Que ainda se estenderá, diga-se de passagem, irá até o dia 16. Então, a minha gratidão a todas essas pessoas que contribuem diariamente. E por quem já deixou o seu legado, por quem já passou por aqui e deixou história. Arthur Eduardo, filho do homenageado professor José Arthur Costa, lembrou da figura de seu pai para o sucesso de 35 anos da Escola Agrícola. Discutivo aqui, negava o filme, né? Que passou aqui na nossa cabeça, falando de mim, da minha mãe e da minha irmã, especificamente quando a gente chegou hoje aqui à escola, cara. É muita identidade... O papai foi muito identificado com esse local, sabe? Muito mesmo, assim, ele... Como eu falei, essa coisa da extensão da casa, né? Que muita gente faz do local de trabalho isso. E, de fato, ele fez isso aqui com a escola até nos seus momentos finais que... O velório dele aconteceu aqui, né? Aquele costume que se tinha de velar os corpos nas casas, que foi perdido pela modernidade, né? Dos salões. Acabou essa coisa da casa, o papai se despediu da gente aqui na Escola Agrícola. Então, é um lugar muito marcante mesmo, assim. A gente tem muitas lembranças boas dos funcionários, de pessoas aqui, precursoras, pioneiras, que, de fato, se tornaram grandes amigos, cara. Assim, a gente tem amizade com pessoas da zona rural, hoje em dia, que vem aqui visitar a minha mãe, vem que o Xerubim resolveu alguma coisa e passa lá em casa para dar um abraço da minha mãe, que vem disso, né? Assim, vem dessa amizade, geral. Então, é isso. A gente fica muito feliz em estar aqui, hoje, presente, o representando e com aquela saudade que nunca passará, né? Mas, é isso. O documentário Escola Agrícola 35 Anos, Histórias e Memórias ganhará exibição especial no canal 180 e nas plataformas digitais, nesta segunda-feira, 12 de junho, a partir das 20h.